Oi gente, eu sou a Maria Cecília do Black Facts Livre e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os últimos livros lidos. Eu estou muito assada por esse vídeo, pois no último vídeo que eu fiz dos últimos livros lidos, eu fiz e ó gente, eu tava lendo muito pouco. Então eu juntei os meses lá pra dar o vídeo, senão daria o que? Uma leitura por mês, talvez? Eu estou muito feliz pelas minhas leituras, então roda a vinheta pra vocês poderem acompanhar direitinho o que temos pra hoje. E eu separei ali por ordem de acordo com os livros que eu li primeiro e o primeiro dos livros lidos depois daquele vídeo lá foi E viada, quando nenhum namorado é perfeito, construiu o seu. E é basicamente isso, a nossa personagem vai construir um personagem perfeito, um namorado perfeito, quem sabe. Pra ela então, a história basicamente corre nisso. Mas também tem vários problemas de família. Nessa história, a mãe da Eve vai passar por todas as leis, ela vai fazer altas modificações com a sua filha, ela também vai enganar a sua filha. E quando a Eve descobre, ela realmente perde o chão. Esse livro é um romance fofo, mas eu senti falta de algumas explicações. São personagens bons, mas não é um livro que eu vou levar pra vida inteira. Eu senti falta de algumas coisas nesse livro, mas ele foi até que legal, gostei bastante. Não foi tão diferente, foi um romance meio que clichê. Mas foi um livro bem legal, escrito muito agradável. Eu li esse livro durante aí um mês e eu recomendo muito pra vocês. O próximo livro foi Das Vindimas no Douro ao Rio de Janeiro, que é um livro de parceria da autora Ana Mariana de Carvalho, publicado pela editora Iria. Esse livro tem uma escrita bem diferente e traz dois personagens, Bento e Maurício, que eles estavam por caçar oportunidades lá no Rio de Janeiro. Desde que eles saíram da aldeia, eles passaram a ver o mundo com outros olhos. Então eles estavam preparados para toda espécie de novidade que o mundo real ali pudesse mostrar para eles. Nesse livro teremos um romance, então após a chegada de Amélia, os dois personagens ali começam meio que disputar. E eles acabam também passando a traçar novos caminhos, caminhos diferentes. Das Vindimas no Douro ao Rio de Janeiro é um livro incrível. Tem uma escrita ótima, combina super com esse livro. Os personagens também são um pouco engraçados e eu gostei muito da personalidade deles. Eu gostei muito desse livro e recomendo muito para vocês. Li também um livro bem querido, uma das melhores leituras que eu realizei, que foi o Diário de uma Jovem, Anne Frank. Quem não conhece esse menino extraordinário? Essa menina que conquistou vários leitores. Muitas pessoas gostaram, passaram a gostar da literatura através de Anne Frank. Então esse livro é muito bom, ele é realmente inspirador, nos inspira a querer ler mais. Esse livro foi escrito num momento tão trágico e cruel que será marcado para sempre nos nossos pensamentos e na história. Esse livro foi escrito dos 13 aos 15 anos por Anne Frank, onde retrata momentos da sua vida, momentos de tensão vividos pela Segunda Guerra Mundial. E também o medo, o horror, também a coragem de um jovem e por ter também sido vítima do Holocausto. Esse livro é um pouco triste, mas ele é muito motivador, traz ensinamentos, pensamentos de Anne Frank, uma jovem tão querida que ficará marcada para sempre. Eu gostei muito desse livro e adorei ter lido ele. Ele foi muito incrível e eu não sei porque eu demorei tanto para pegar esse livro para ler, mas sério gente, eu recomendo muito. Li também a Borboleta, o Sonho e o Corvo, da Andrea Fernandes. Inclusive tem resenha lá no blog, aliás vou deixar o link de todas as resenhas dos livros lidos aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. Esse livro foi narrado por três personagens, tem uma escrita incrível. E a narrativa desse livro é bem tensa, os personagens são bem tativantes, eles fazem com que a gente entre muito na história. O legal desse livro é que os personagens não se conhecem na história e a partir dos fatos narrados por eles, eles vão entrando na trama. E ali tem um final muito incrível, são personagens ótimos, com coragem. Esse livro é cheio de mistério que deixa a gente curioso, querendo saber mais. Esse livro irá envolver preconceito, passado em guerra e muito mistério. Eu gostei muito da conclusão da trama e também de como a gente conhece os personagens através dos seus medos. Eu gostei muito desse livro, da escrita, é muito agradável e eu recomendo muito essa obra para vocês. Por último, mas não menos importante, eu li Contos Obscuros de Edgar Allan Poe, onde ofereceu 16 histórias raramente traduzidas no Brasil, escolhidas por Braulio Tavares, o que é muito incrível. Esse foi o meu primeiro contato com o ator e ver como ele cria situações onde o ponto de vista tem uma importância crucial, efeitos dramáticos, descrever também a ambiência muito pessoal dele, foi muito bom, gostei bastante. Eu amei toda a minha série, como eu fiquei bem curiosa ao longo dos contos. Então esse foi um dos livros que eu li e gostei muito. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas leituras, e tenham gostado também do vídeo, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do Fé, para continuarmos crescendo mais e mais e mais. Um grande beijo e tchau, tchau!